Tudo tem explicação, com Pachecão. Creio na força do desejo de cada ser humano de fazer de sua vida o melhor de que é capaz. E na visão clara e crítica dos valores e crenças que regem a nossa existência como parte indispensável da melhor vida ao nosso alcance. Viver é isso, meus queridos, assim que vale a pena. Acreditar na força dos desejos é alcançar nosso máximo potencial. E na importância da autoconsciência em relação aos valores e crenças que guiam nossa existência é fundamental para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar. O desejo de superação, de crescimento e de realização pessoal impulsiona as pessoas a buscarem constantemente novos desafios, a se reinventarem e a perseguirem seus sonhos. A capacidade de refletir criticamente sobre os valores e crenças que orientam nossas escolhas e ações nos permite avaliar se estamos no caminho que realmente desejamos seguir. E se estamos contribuindo para uma vida autêntica e plena. Ao questionar, analisar e reavaliar nossas próprias convicções, somos capazes de nos alinhar com aquilo que verdadeiramente valorizamos e acreditamos, construindo assim uma base sólida para as nossas decisões e escolhas ao longo da jornada da vida. Buscar viver de acordo com nossos princípios mais profundos, alinhando nossas ações com nossos valores essenciais, é fundamental para alcançar uma existência mais significativa e satisfatória. Devemos buscar por uma vida plena e autêntica e para isso devemos investir no autoconhecimento e crescimento pessoal. A jornada rumo ao melhor de que somos capazes é um caminho único e enriquecedor, repleto de aprendizados e descobertas. Falou legal! É isso aí, meus queridos! Bye, bye!